Olha, a Jusseg e o Sebrae Goiás lançam um programa que vai ajudar quem vai abrir uma nova empresa. Vamos saber com a Patrícia Piazza agora ao vivo quais são os serviços que serão oferecidos, Pathy? Pois é, Manoel, o programa Comece Certo, que será lançado oficialmente amanhã, mas a gente já adianta aqui, né, quem pode participar, do que se trata esse programa. Como você disse, é uma parceria importante entre a Junta Comercial de Goiás e também o Sebrae. Quem vai dar todos os detalhes para a gente é aqui o Marcelo Lessa, que é diretor técnico do Sebrae. Bom dia para o senhor. Vamos começar explicando quem pode participar, como vai funcionar essa parceria. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Bom, é um momento importante para todo aquele que quer empreender. O momento de abertura da empresa é um momento talvez crucial para que você evite erros que são comumente cometidos e que isso acaba tendo como consequência o fechamento da empresa. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma taxa de mortalidade de 30%, ou seja, a cada 10 empresas que abrem nos próximos 5 anos, 3 serão fechadas. Então, a gente quer minimizar esses índices. E o Sebrae, certamente, ainda mais falando de retomada de economia, tem um papel crucial para que oriente você, empresário, você que pretende abrir o seu negócio, que abra de maneira correta. Então, quem procurar lá a junta comercial para abrir o próprio negócio, já vai ser orientado a buscar pelo Sebrae, já vai ter essa oportunidade, é assim que vai funcionar? Exatamente. No momento da abertura da empresa, dentro da junta comercial, já vai ser ofertado um pacote, um combo de serviços que o Sebrae já foi disponibilizado para todos os empresários e os futuros empreendedores. E esse pacote vai desde a capacitação do marketing digital, vai desde orientações de planejamento do seu negócio, enfim, para que você evite esses erros e, principalmente, que potencialize o seu negócio logo no momento da abertura da empresa. Tem algum custo? Não, todos esses serviços oferecidos nessa parceria são gratuitos, então não perca a oportunidade. Ao abrir sua empresa, busque o Sebrae e o Sebrae vai estar disponível para lhe atender. O programa foi batizado de Comece Certo, né? Por quê? Quais são os principais erros daquela pessoa que vai procurar abrir o próprio negócio e, provavelmente, vai acabar quebrando? Qual que é o maior erro? Justamente. Inicialmente, parece uma coisa simples, mas muitos cometem esse erro, que é planejar o seu negócio. Então, o plano de negócio é o momento da abertura da empresa, muitos não têm. A parte de viabilidade financeira, a educação financeira, que muitas das vezes a pessoa tem o crédito na mão, tem o recurso financeiro, mas não sabe utilizar da maneira correta. Então, são erros que são simples de resolver e, muitas das vezes, comum de acontecer. E é isso que a gente quer evitar, que o empresário cometa esses erros básicos, digamos assim. E qualquer pessoa pode buscar a consultoria do Sebrae, mesmo aquela que ainda não busca a junta comercial, que ainda não abre o próprio negócio, está só planejando, está na cabeça ali, ela pode procurar esse conhecimento aqui junto ao Sebrae? O Sebrae está aberto aqui na Avenida T3, número 1000, está aqui de portas abertas para atender todo ou qualquer empresário de pequeno porte, microempreendedor, microempreendedor individual. Não só aqui em Goiânia, mas temos aí 12 agências espalhadas em nosso estado. Temos também nossa sala do empreendedor. Então, estamos falando aí de um universo de mais de 50 redes de atendimento que está disponível para todos os empresários. É o momento, como eu disse, retomada de economia, pessoal. Se você está pensando em montar o seu negócio, aproveite o Sebrae. O Sebrae está aqui de portas abertas para atender e tem também o nosso 0800 570 0800. É o atendimento que pode ser feito pelo telefone e viabilizamos até mesmo o atendimento remoto. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, então, Manu, a partir de amanhã, aquela pessoa que procurar a junta comercial de Goiás para abrir o seu próprio negócio já vai ser orientada que ela pode, sim, ter essa oportunidade de conhecimento. Conhecimento Nunca é Demais, junto aqui ao Sebrae, porque o objetivo é evitar o fechamento desses comércios, né? A gente quer que a economia voe, ainda mais passando por esse período difícil, né, Manu, que a gente está, que é a pandemia. Então, que as coisas voltem a melhorar e o Sebrae está aqui para isso, para poder ajudar. Volto com você. É o que a gente espera, sem dúvida alguma. Pathy, obrigada aqui pela participação.